Meus amigos, novamente está chegando a campanha da fraternidade deste ano de 2020. A campanha da fraternidade tem um tema muito bonito e muito importante. Fraternidade e vida, dom e compromisso. A vida é um grande dom, a vida humana, a vida da natureza é um dom inestimável, um grande presente de Deus. Mas é também um compromisso, cuidar da vida, cuidar bem da vida, da nossa vida, da vida das pessoas e da vida da natureza ao nosso redor. Então a campanha da fraternidade deste ano aborda a amplidão do tema da vida com este olhar do cuidado. Cuidar bem da vida significa desenvolver o senso de fraternidade. Não devemos nos manter indiferentes diante da vida sofrida, da vida ameaçada, da vida vítima de violência, da vida ameaçada de todas as formas e da vida vilipendiada. Mostrar-nos sensíveis diante da vida que é um dom de Deus e que requer de todos nós um compromisso de fraternidade. Pois bem, meus amigos, preparemos-nos bem para a campanha da fraternidade. Eu convido todos os agentes de pastoral, das paróquias, das comunidades a procurarem o texto base da campanha da fraternidade. Podem procurar também os subsídios na internet e assim prepararem em comunidade o lançamento, a abertura da campanha da fraternidade. Aqui na nossa Arquidiocese de São Paulo nós faremos a abertura já na quarta-feira de cinzas, na Catedral da Sé, para toda a Arquidiocese. Mas convido de maneira especial as paróquias, as comunidades ligadas à região Sé. Quarta-feira de cinzas, às 15 horas, na Catedral da Sé. As demais paróquias e regiões terão o seu momento próprio, como vocês podem ver logo em seguida, para o início da campanha da fraternidade. Desejo de todo o coração a todos vocês um ótimo tempo de campanha da fraternidade, que realmente possamos viver um tempo intenso de conversão, de renovação da nossa vida, de fraternidade. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.